Olá pessoal! Ai, estou exausta, gente, estou completamente acabada, quase que eu não venho para esteira hoje, estou muito cansada, meu Deus, mas foi pesado hoje, foi muito pesado, estou muito cansada, eu acho engraçado que assim, eu não sou tão acelerada assim, eu não acho que eu sou tão acelerada assim, mas todo mundo fala, calma Priscila, calma Priscila, é porque a minha profissão, na minha profissão, você tem que ser ligado no 360, mas eu não acho que eu sou tão acelerada assim, mas eu percebo que o pessoal fala para mim, né? Eu estou trabalhando agora numa área, na minha área, mas é numa área diferente da minha, tá? Dentro da minha área, mas é outra coisa que eu estou fazendo agora. é uma coisa nova, tá? É dentro do jornalismo, mas não é o jornalismo, tá? é outra coisa. Então, eu venho do jornalismo, né? Jornalismo impresso, no jornalismo impresso você tem que ser acelerada, mas nem tanto, né? Porque não é jornal diário, né, que eu faço. e o pessoal fica falando que eu sou acelerada, pode ser, pode ser que eu seja mesmo. Eu sou tranquila. Falando em acelerado, gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Acelerado sabe quem é? Sensei Boto. Sensei Boto é acelerado, tá? Realmente, se eu for acelerada, Sensei Boto é ligado no 480, tá? Eu sou acelerada na minha profissão, mas na minha vida eu não sou acelerada, tá? Eu sou super tranquila. Mas o Sensei Boto, eu estou contando para vocês aqui como é que foi. A vida da Priscila, a Priscila do Aikido, não sou eu, é a outra do passado, tá? A gente tem que entender que a Priscila que está contando é a Priscila do passado, é a Priscila do Aikido. Eu não estou mais no Aikido, tá? Eu não sou a Priscila do Aikido mais. Não, eu não sou do Aikido, não. Mas eu não sou aquela lá, né? Aquela lá é uma outra Priscila, né? Ela é que está contando. Agora, se for agora, por exemplo, eu tenho uma outra impressão do Sensei Boto, do Sensei Rikido Saurosso. Entende? Não é a impressão da Priscila do passado. A Priscila do passado, ela tinha uma emoção com esses personagens. Ela estava envolvida com esses personagens, né? Sensei Boto, Sensei Rikido Saurosso. Eu não sou, eu não tenho mais isso, tá? Eu já evoluí, eu passei nesse patamar, tá? Tanto que, contei para vocês que um dia eu estava andando na rua, faz um tempo já, mas foi esse ano. Não faz muito, mas faz, tá? E aí eu vi uma pessoa idêntica ao Sensei Rikido Saurosso, idêntica. Para mim era ele, tá? Eu não sei se era ele, porque ele é muito comum. O Sensei Rikido Saurosso é um homem comum, tá? Um homem de barba, entendeu? Assim, meio gordinho, não meio gordinho, mas assim, não é muito magro, nem muito curto, tá? Ele é um homem comum. E eu não sou boa fisionomista. Eu não lembro mais da cara do Sensei Rikido Saurosso, tá? Só isso. E eu não lembro, porque, na verdade, quem teve problemas com ele foi a Priscila do passado, não sou eu, tá? Eu deletei ele. Eu lembro dele, mas claro, é uma coisa muito mais racional, tá? A minha leitura sobre o Sensei Rikido Saurosso e sobre o Sensei Roto. E essas pessoas do dojão. É uma leitura mais racional, tá? Porque eu não sou aquela Priscila. Graças a Deus. Nem quero. Deixa ela no passado. Muito sofrimento, né? Ela era uma Priscila enraivecida, né? Com o ódio dessas pessoas todas. Então, ela era uma Priscila muito desgastada, né? Nem quero. Deixa ela no passado. E aí, eu pude constatar que eu, Priscila de hoje, não tem nada a ver com o Sensei Rikido Saurosso. Eu vi aquele homem que era o Sensei Rikido Saurosso. Pra mim, ele era. Não sei se era, tá? Mas é como se fosse. Eu não senti nada por ele, tá? Ele era um estranho. É verdade isso. Fiquei olhando pra ele, claro. Ele também tava olhando pra mim, né? É uma sensação? Deja vu. Vocês devem ter sentido essa sensação já. Sabe uma sensação de que você conheceu aquela pessoa numa outra vida? É mais ou menos isso. É o efeito borboleta. Às vezes, foi essa sensação que eu tive quando eu vi esse cara que era idêntico ao Sensei Rikido Saurosso. Idêntico. Pra mim, era ele, tá? Mas eu não senti nada por ele. Eu não senti raiva, nem alegria, nada. Ele era um estranho pra mim. Ou seja, a Priscila de hoje não tem mais nada a ver com o Sensei Rikido Saurosso e com essas pessoas do passado, né? Sensei Boto. Se eu ver o Sensei Boto, eu não sei o que eu vou sentir. Mas provavelmente vai ser diferente do que a Priscila do passado sentia. Porque a gente muda. Passaram anos, né? A gente muda. Ainda bem. E essa é uma das coisas muito complicadas pra mim. Voltar pro Aikido, tá? Porque o Aikido, ele me traz a Priscila do passado. A Priscila do Aikido, que teve tantos problemas com esses homens todos, né? Essa Priscila do passado, ela volta. Se eu tiver no Aikido, eu associo, eu hoje, associo o Aikido com as coisas que a Priscila passou no passado. Que sou eu. Mas não sou eu, tá? Vocês entendem isso, né? É muito louco explicar isso, mas é verdade. Eu não tenho mais nada a ver com aqueles dois de ouro, o Sensei Rick Salgroso, o Sensei Boto. Eles já estão indo embora. Eles não são mais necessários, tá? Eles eram necessários pra Priscila do passado, tá? Pra ela lidar com aquelas questões todas. Eles não são mais necessários pra mim. Porque eu passei dessa etapa. Eu nem tenho mais nada a ver com o Sensei Rick Salgroso. E com o Sensei Boto, eu não sei o que eu sentiria se eu visse ele, tá? Provavelmente seria muito diferente do que a Priscila do passado sentia. Né? Pode ser que eu não sentiria nada, né? É porque a gente... A gente muda, tá? A gente muda. E a gente, às vezes, muda muito rápido. Né? É o... A minha estadia não é que boa. A minha, não. A da Priscila do passado. A Priscila do Equidão. E a outra que ficou... Foi uma estadia muito... Sofrida, tá? Então, ela carrega isso. Eu não. Eu não tenho mais nada a ver com isso. Porque eu não fui eu que vivi isso. Passei com outro patamar, né? Se fosse hoje, eu faria as coisas de uma forma diferente. Se fosse hoje, ó. Se fosse hoje, primeiro, eu não teria ficado um dia no Dojo da Makoto do Sensei Ritza Grosso. Simples assim. Eu não teria ficado um dia se fosse hoje. Com a maturidade que eu tenho, tá? Porque... Com essa maturidade que eu tenho hoje, eu consigo perceber que o Dojo da Makoto e que o Sensei Ritza Grosso eram roubadas. Entende? Com a maturidade. Coisa que eu nunca sabia. Lá atrás. Eu não entendia. Eu não tinha maturidade, né? Nem conhecimento. Eu não ficaria um dia no Dojo da Makoto e com o Sensei Ritza Grosso. Porque ele sempre foi um sensei amador. Eu não tenho nada contra ele. Mas ele sempre foi. Ele sempre foi amador. Ele nunca deu aula direito. Ele nunca foi um sensei, entendeu? Ele tava afim só de dar em cima de aluno, entendeu? Então, ele é um. Ele é um cara. Deixa eu olhar tanto. Sensei Ritza Grosso. Hoje eu sei disso. Eu não tô querendo ofender. Não tô ofendendo ele. Eu não tenho mais nada a ver com ele, tá? Eu não sinto nada por ele. Mas ele... Ele... Mas não dá pra pagar o que ele fez. A minha leitura é muito mais racional sobre ele hoje, tá? Ele é amador. Ele nunca foi sensei nem instrutor de nada. Ele usava o Aikido pra dar em cima de alunos. As aulas que ele dava eram aulas muito fracas. Ele nunca teve uma bagagem. De Aikido pra dar aula, ele Aikido. Mas pra Makoto tá bom. Porque a Makoto e outra nem teria pisado na Makoto. É... É fraca. É fraca. É fraca. Sensei do... Dojo. Esses Dojos que eu estive... Eu não. Esse é do passado. Eu não pisaria. O Dojo do sensei. Já pro sensor de machistação também não ficaria. Eu não sei. Perigava não ficar em nenhum Dojo de Aikido. Vou ser sincera. Porque... Hoje nenhum Dojo de Aikido me serve, tá? É simples assim. Com a evolução que eu tenho, né? Com a bagagem que eu tenho de Aikido. Não serve. Os senseis que eu vejo... E os Dojos de Aikido não servem pra mim, tá? É muito amador. Né? Tanto que eu tô numa crise. Eu não consigo encontrar um sensei e um Dojo. Com um pouquinho mais de nível. Porque... A estrutura do Aikido é muito ruim. Os senseis são ruins. São mal formados, né? É muito ruim hoje. Com a bagagem que eu tenho de Aikido, que é grande. Tá? Não tem nenhum Dojo, nem um sensei que eu tenha vontade de ter aula, tá? E esse é um problema. Por quê? Porque eu gosto do Aikido, mas eu não encontro um Dojo. Não sei se é uma escola que me passa em credibilidade. Tá? Vou ser sincera. Assim... Essa bagagem que eu tenho e essa experiência que eu tive na arte marcial. Me fizeram ver que é muito amadorismo nas artes marciais, sabe? Não é nós que eu sou. Em tudo. É muito amadorismo, sabe? Eles não são formados. Eles caem de paraquedas. Eu vi cada uma. Sabe? Nos Aikido e nas outras artes marciais que até Deus duvida, tá? Até eu sou melhor que eles. Para dar aula. É muito, né? É muito amadorismo. Então, gente, evolui. Vocês aí, Henrique Salgrosso. Não sei se eu boto. E todas aquelas pessoas do Dojo. Eu não tenho mais a raiva deles. Eles não significam muito. Nada para mim hoje, né? A não ser, claro, eu faço uma leitura racional deles e dou risada. Mas raiva não. Porque eu não sou mais aquela Priscila que tinha raiva. Era a Priscila do passado que teve experiências ruins com eles. Isso não vai ser apagado, né? Ele fica registrado. O que a gente passa e vive fica registrado, tá? Mas você evolui. Então, não sinto mais nada com o Henrique Salgrosso. Ele é um estranho para mim, tá? Eu pude experimentar isso vendo ele na rua e olhando para ele o tempo todo, tá? A gente teve um contato visual grande. Não sei se é ele, mas para mim era ele. Então, é como se fosse ele, tá? Eu vi o cara como se fosse ele, tá? Não sei se era isso. Então, para mim era ele. Não importa se era ele ou não. Para mim era. Eu não senti absolutamente nada por ele. Nem raiva, nem carinho, nem amor, nada. Ele era um estranho. Que é o que ele é para mim. Esse Henrique Salgrosso é um estranho. Agora, claro, minha leitura sobre ele é racional. Ele é um homem problemático. Ele é um homem amargurado. Ele é um homem muito mal resolvido. Esse Henrique Salgrosso é muito. Eu entendo perfeitamente bem que é muito difícil ele conviver com uma mulher, tá? Ele é um homem extremamente complicado. Esse Henrique Salgrosso é muito pior do que eu imaginava. É inevitável uma mulher não ter problemas com ele. E aí eu entendo também o contexto. Eu não sei o ambiente que ele vive. Mas, com certeza, é um ambiente de um nível mais baixo. É simples, sim. Não tenho dúvidas disso. Maneira com que ele chega numa mulher. Ele invade, ele desrespeita as mulheres que eu vi. Aquela dentro do carro. Eu não contei para vocês, mas vou contar. A vida é uma coisa interessante. Você... A vida é uma ironia, tá? Eu acho que tudo isso faz parte de um plano para a gente ficar encontrando pessoas que a gente não gosta. Tá? Bom... Eu não sei se foi em 2016, 2017, 2018, não lembro mais. Mas eu me lembro que eu... Era um domingo. E eu estava indo para a aula do Sensei Boto. No domingo de manhã. Eu treinava com o Sensei Boto no domingo de manhã. E fiz isso muitos anos. Praticamente os quatro anos que eu fiquei no Dojo do Japa. Do Japa, o Sensor Machista San. Eu passei treinando todos os domingos. Minha aula era muito cedo. Nove horas da manhã. No domingo. E eu morava longe do Dojo. Tá? Na outra cidade. Eu não moro na mesma cidade do Dojo. Que era esse Dojo ali, né? Sensei Boto. E aí... Nessa época, durante muito tempo, meu pai me levava. Meu pai me levava. Tá? Para treinar no domingo de manhã. Eu me levava de carro, tá? Um dia. Um domingo. Ele estava indo, né? De carro. Com meu pai. Para o Dojo. Era umas oito horas da manhã. Oito e meia. Alguma coisa assim. E... Qual não foi a minha surpresa? Eu olhei para o lado. Eu não acreditei, tá? Eu ia indo para o Dojo. De manhã. De Aikido. Naquela época. A Priscila. Do Aikido. Que não sou eu. É o que eu fui. Ela tinha raiva. Uma raiva terrível. Não sei se é rico, saboroso, tá? É o auge da raiva. O ápice da raiva. Porque ele tinha feito tudo aquilo, né? Ele me desrespeitou. E ele me tirou do Dojo. O Dojo ficava na minha cidade. O Dojo que ele estava dando aula. E ele mora em outra cidade. Em Sirrix ao Grosso. Tá? E isso me causou muita revolta, tá? Porque ele estava na minha cidade. E me tirou do Dojo que era na minha cidade. Tá? Isso sempre me deixou muito revoltada. Tá? Então. Eu tinha que ir para uma outra cidade fazer Aikido. Porque ele tinha me tirado. Tá? E ele nem morava na cidade. É isso. Tá? Resumindo é isso. Aí. Eu olho para o lado. Meu carro para no semáforo, tá? Eu olho para o lado. Quem eu vejo? Impressionante, né? Como as coisas são. Parece que tem sido combinado. Eu vejo o Sirrix ao Grosso. O Sirrix ao Grosso. No carro do lado. Eu reconheci o carro dele, tá? Ele estava no carro do lado. Com uma mulher do lado. Provavelmente. E não era loira. Não era aquela mulher loira dele. Do airbag. Ele estava com outra, tá? Igual. Sem nível. Sentada de qualquer jeito. Dava para ver, né? Igual. Mesmo nível de mulher que ele se relaciona. Provavelmente, né? Ele voltou da noitada. Eu estava indo para o dojú de rector. E ele com o carro do lado. Com uma mulher. Tá? Eu não acreditei quando eu vi isso. Eu falei. Não é possível. Não é possível. É muita coisa, né? E eu estava com uma raiva. É. A Priscila do passado. Não podia nem ver a cara dele, tá? Era o ápice da raiva. Porque... É muito revoltante, né? Você tem que sair da sua cidade. Porque o cara te tirou. Ele fez um erro. Essa é minha leitura racional. Qualquer pessoa com o normal, coerente, vai fazer essa leitura, tá? Não é mais uma leitura emocional. É uma leitura racional e lógica. Né? E ele? Ele me viu. Estava eu, meu pai. E ele no carro do lado. Do lado. E atrás. Às vezes estava atrás, às vezes estava do lado. Com a mulher. Ele não tirava o olho de mim. Se você não tirava o olho de mim. Assim. Disfarçando. Eu não tava nem aí pra mulher, tá? Uma mulher. Aquele nível de mulher, né? E eu não falo mal de mulher. Mas, sinceramente. Mas, tem mulher que eu... Não dá, né? Os conceitos machistas são muito desenvolvidos. É... O machismo estragou determinadas mulheres. São muito mais fracas. Essa mulher mais fraca. Ela é... Vítima. Muito vítima do machismo, tá? É mulher fraca. A mulher fraca é uma vítima perfeita com o machismo. Essas mulheres, o machismo detona os valores dessas mulheres e a mente. É esse tipo de mulher que ele se relaciona. Né? Ele e o seis reboto. Tá? O homem machista, ele se relaciona com esse tipo de mulher. É com aquela mulher fraca que o machismo detonou total. Ela não consegue ver. Tá? Então... Ele não tirava o olho de mim. Não tirava. Disfarçando. Não tirava. Ele olhou pra mim. Eu vi pelo retrovisor. Ele olhou, né? Olhou pro meu pai. Olhou pra mim. Não podia nem ver a cara dele, tá? Obviamente, eu não falei nada. Meu pai, que é aquele cara lá. Meu pai sabe. Eu contei pra ele. O que que aconteceu? No dojo. E o que que o Sensei Henrique Sogrosso fez? Meu pai falou pra sair imediatamente daquele clube. Que aquilo não era lugar de indecente. Ficou revoltado, tá? Mas, obviamente, eu não falei pra ele. Que aquele homem. Do carro do leto. Era o cara que deu em cima de mim e me tirou do dojo. Ele ficou... Desconsertado. Pra tirar o olho de mim. Eu não podia nem andar pra cara dele, tá? Eu fingi que eu não conhecia ele. Aí... Abriu o semáforo, ele foi pro outro lugar e eu fui pro outro. Fique dojo. Então... Um homem... Assim... Agora eu tô falando racionalmente, né? Porque eu não tenho mais nada a ver com isso. Esse rixa grosso que ele já fez, tá feito. O prejuízo já foi feito, tá? Ele é um homem doente. É... O que é estranho. Quando você entra no perfil dele... Quando você entra no perfil dele... Eu entrei lá. Pedi desculpas pra ele. Porque eu não quero... Que o passado me incomode, tá? O problema dele foi com a Priscila do passado. Não foi comigo. Não foi comigo. Se fosse comigo, minha postura seria totalmente diferente da Priscila do passado. Eu tenho preparo. Não teria ficado um dia no dojo dele. Porque... Lembrando hoje... Da postura dele... Era muito claro que ele era amador. Desde o início. Você percebia. Que ele não era sério, né? Que não tinha postura. Que ele sabia pouco de Jair Cibor. É... Não percebia. Mas a Marcota não precisa saber muito. Tá. Sinceramente, não. Então... Ele é um cara... Perturbado. Esse Rick Sobroso é um homem perturbado. Ele não tem culpa disso. Porque é uma questão de valores, de formação. Ele não teve... Essa formação na casa dele. Ou ele teve... Mas ele teve uma outra formação, tá? Ele não tem culpa. Ele vive no meio... Em que as pessoas agem. Com essa falta de postura. Essa vulgaridade, né? Dele. As mulheres são assim. Ele é assim. Os amigos dele devem ser assim. Com certeza. O meio que ele vive... É um meio... De um nível mais baixo que o meu. Isso eu não tenho dúvida. Eu vi a mulher dele. Vi ele. E ele não mudou. Ele continua sendo arrogante. Um homem amargurado. Um homem mal resolvido. Que não supera. E não consegue lidar com seus fantasmas. Seus inimigos. Eu fiz a minha parte. Pedir desculpa pra ele. Porque ele é um homem. Ele é um coitado. Né? Seus inimigos ao grosso. É um homem que a gente tem que ter dó. Né? É um homem perturbado. É um homem perdido. Né? Bebe. Fica tendo filhos. Né? De uma maneira inconsciente. Ele não tem consciência no que ele faz, tá? Não é racional. É um homem muito carente. Um homem perdido. Ele fica... Ele fica... Ele sacaneia as mulheres, tá? Fica tendo filhos com um monte de mulher. E ele não tem... É um homem completamente sem consciência, tá? Ele não tem consciência das coisas. Fora da... Completamente fora da realidade. Ele não é politizado. Não é um homem informado. Né? É um homem completamente vazio, oco. Né? Eu já vi isso. Lá, quando eu tava lá. Isso foi a Priscila que viu. Né? E ele é grosso, sem educação. Arrobante. Mas muita gente me falou mal dele. Né? Quando eu tive... Quando a Priscila do passado teve problema com ele... Ela contou, né? Pra muitos marciais, inclusive marciais que conhecem ele. Estiveram com o C. Rixal Grosso. A maioria das pessoas não gostam dele, tá? A maioria das pessoas não gostam dele, tá? Eu não vi ninguém falando bem dele, C. Rixal Grosso. Todas as pessoas com as quais eu falei... Agora o mal dele, tá? Ele é arrogante. Né? Mas é... O marcial, o machista, ele é assim, tá? O C. Rixal Grosso não é uma... Ele não é uma... Exceção. Ele é o geral. Ele representa, né? A maioria dos senseis. Que se acham outra coisa. Que não sabem nada. Arrogante. Dá em cima de aluna. Ele acha que ele é sensei. Ele vai fazer sucesso. Com todas as mulheres. Foi o que ele fez comigo, né? Levando fora. Porque ele tá, né? Acostumado a usar... O título de sensei. Pra sacanear as mulheres, tá? Ele tentou fazer isso comigo. Levando fora. Aí ele me tirou. Porque ele tá acostumado a sacanear mulheres. Você percebe? É um homem sem valores. Vai pra mente perdido. É um homem infeliz. Então... Sem emoção. Falando com a razão. Agora quem fala é a Priscila. Que, né? Evoluiu. É... Eu acho que eu... Cinco anos que eu fiquei no Aikido. Eu não. A Priscila, né? Ela despirocou, tá? A Priscila despirocou no Aikido. Tá? Só isso. Ela entrou numa espiral. Né? O Aikido. É uma arte muito boa. Mas ela adoeceu a Priscila, tá? A Priscila adoeceu no Aikido. Nos dojos. Adoeceu tomada pelo ódio. Né? Pela indignação. E aquele ambiente machista, muito machista. O Aikido. O Aikido. Ela adoeceu, tá? Ela adoeceu, tá? Você tem que ter uma estrutura muito forte. Tá? Se você é muito consciente, você vai ver muita coisa no dojo. E você não vai gostar se você tiver princípios e valores. Mas você terá problema. Se você tiver uma moral elástica ou não tiver moral nenhuma, tudo bem. Mas se você tiver moral... Mudou. Você não vai conseguir lidar com as coisas que você vai ver no dojo. Tá? É muito absurdo. Tá? É revoltante. Então, a Priscila despirocou. A Priscila despirocou lá. Despirocou. O Aikido enlouqueceu ela, tá? Foram muitas coisas, né? Que aconteceram com ela. Sensei que desrespeitam alunas. Homem desrespeitando. Ela despirocou. Né? O ódio levou ela. O ódio manteve ela no Aikido. E ela foi movida pelo ódio, tá? Cinco anos no Aikido. Porque o dojo adoece. Adoece. Você só vai conseguir ver isso quando você estiver fora. E curada, tá? Eu não tô totalmente curada. Óbvio, foram cinco anos. É muito tempo, né? Mas eu tô bem melhor. Consigo ver. Com muita lucidez o que aconteceu comigo lá, tá? Ainda vai clarear mais. Com o tempo você vai desintoxicando e você vai entendendo. Mas ela... A Priscila, ela adoeceu. Ela adoeceu. Ela adoeceu mesmo. Ela entrou numa espiral de fuga, de raiva, de ódio, de vingança. E aqueles homens machistas todos. Eu não tenho raiva deles. Eu, eu hoje. Mas eu sei. Muito claro. Eles são homens nefastos. Os homens com os quais eu treinei. Porque com os quais eu convivi são homens do mal. São homens sem valores. Sem ética, né? Tem exceções, claro. Mas, no geral, são homens sem valores, né? Eles são antitóxicos. Eles são tóxicos. Desde o sensiboto. O sensiboto. O sensiboto. O sensiboto. O sensiboto. Eu não tenho contato com eles mais. Eu não tenho contato com ninguém do que eu passei. Nenhum. Nem no ninja fake. Graças a Deus. Elas não pertencem mais à minha vida agora, né? Mas, é. Então. Eu gosto do Aikido. Mas, só que é o seguinte. Voltar com o Aikido. É trazer de volta. Tá? A Priscila daquele tempo. Eu tenho receio que ela volte. Eu não quero que ela volte. Se você rica, seu grosso. Se você reboto. Já estão morrendo. Eles não tem mais necessidade. Pra mim, eles não são mais necessários, né? Eles eram com a Priscila. E agora, só que o problema é só eu desapegar deles. Mas, eles não são mais necessários. Eu não sinto necessidade deles mais, tá? É só apego agora. É o hábito. Mas, o sensei Boto era muito louco, tá? Era outro. Nossa Senhora. Parecia assim. Parecia que o sensei Boto tinha sido tomado. Por outro espírito. Impressionante. Ele era muito estranho, tá? Eles são... O que eu tô falando? As pessoas do Aikido, esse sensei... Eles são meio biruta, tá? É verdade. Eu consigo ver com clareza. Eles não batem bem na cabeça, tá? Esse sensei Boto é o grosso. Esse sensei Boto é o grosso. Nossa Senhora. É 13. Agora, ele tá de Batman. Você entra no Face dele... É um homem que tem 40 anos. Ele tá com o negócio do Batman. Ele é completamente fora. Ele é fora. Fora da casinha, tá? Um homem perturbado. Muito perturbado, tá? Esse sensei Boto é o grosso. E grosso. Ele é grosso. Ele é arrogante. Ele é mentido, tá? Ele não abaixa o topete dele. Aprendeu nada com Aikido. Coitado. É uma sombra. É um livro, né? Ele tá... Já pegando essas pessoas com essas alunas. Esse sensei Boto também é um homem complicado, tá? Eu sei... A Priscila do passado teve lá um Boto em montamento. Né? Porque... O ambiente do Aikido é um ambiente árido. Né? Então, quando você encontra pessoas assim... Aparentemente afetivas... Você cria, né? Uma certa... Uma aliança. Então, a Priscila do passado... Ela criou uma aliança com o sensei Boto. O sensei Boto... Ele tinha todas essas questões com as mulheres, tá? Ele é machista. Ele é muito machista. Ele é ultra machista, sensei Boto. Acho que é um dos homens mais machistas que eu já vi. Sensei Boto, sensei Hicks Augustus... Não são homens do meu universo, né? Não são homens com os quais eu me relacionei. Eu nunca tinha visto um homem igual a eles, tá? Nem filme. Eles são... Eles jamais... Eu jamais me encontraria sensei Boto. Esse é um dosso ali na vida. Eles foram um acidente de percurso, tá? Não é um homem no meu universo, tá? Eu tô com vida. Mas... Aquele ambiente árido... Que a Priscila estava... Um ambiente muito solitário, né? Por uma mulher intelectual... Muito inteligente, sem dúvida. Mas era um ambiente solitário, tá? Então, quando a Priscila encontrou o sensei Boto... O sensei Boto foi afetivo? Não sei com quais intenções... Né? Porque o sensei Boto é... Ele tem o perfil do homem conquistador. Tá? Mas ele não se envolve com mulher nenhuma, tá? Ele só conquista... A mulher... Alimenta o ergo dele e ele vai fora. Ele não tem troca com o sensei Boto. Ele tem potencial? Tem. Mas depende dele. Porque ele é um homem tóxico. E é bem tóxico, tá? Tanto é que ele se relaciona com mulheres tóxicas, como ele. Mulheres vazias, iguais a ele. Uma mulher mais bem resolvida... Cabeça... Percebe a toxicidade dele. Eu percebi que apesar de eu estar... Apesar da Priscila... Estar doente... Ela doerceu, né? Nos dojos de Aikido. Porque os dojos de Aikido são tóxicos e eles tratam muito mal as mulheres. As mulheres que ficam são as que têm autoestima muito baixa. As mulheres fracas. As fortes acabam... Eu não aguento ficar maguido. Então eu acho que à medida que fui me fortalecendo... Fui percebendo. É? Se você botou, ele é tóxico. Meio tóxico. Você não tem troca com ele. Ele só quer. Ele quer só te sugar. Ele não te dá. Ele não tem troca. É horrível. Ele é o homem... Vampiro. Ele suga a tua energia. Como ele se relaciona com mulheres fracas como ele... Então elas não têm energia nenhuma. Agora quando ele encontra uma mulher... Tipo eu... Que tem bagagem... Ele suga a energia. Ele sugava a minha energia. Não tinha troca. É um homem bem machista, autoritário. Viu? Ele não deixa você falar. Só ele fala. Se bem que... Pra ser sincera... Eu não tinha vontade de falar nada com ele. Porque não tinha... A Priscila não tinha nada pra falar com ele. Ele não tinha o começo nem o fim. Não tem coerência. O diálogo com vocês aí. Né? Então... Você não tinha vontade de falar nada sério com ele. Ele não é sério. São homens bem machistas. Eu acho assim... Hoje... Vou voltar à arte marcial. Vou treinar. Mas em relacionamento com os marciais... Não. Não vou ter. Não dá pra ter. Eles são primários. Né? Porque... Se você bota assim... Esse rique sobroso... Representam... A maioria. Eles não são exceções. Os homens são iguais a eles. Né? Nas artes marciais. Então não dá pra ter. Não dá pra ter troca, né? Né? Esse homem assim... É um homem só pra... Te ensinar a gente marcial. Né? Eu aprendi isso. Eu acho o seguinte, gente. Vá no lugar. Qualquer lugar que vocês forem. Tire só o que dá de bom pra tirar. Se não der pra tirar tudo... Não tire. Não dá pra ter tudo. Tá? Não dá. Então tire o que é de bom. O que é ruim, jogue fora. Aprendi muito isso na arte marcial. A única coisa que eu consigo tirar na arte marcial daquelas pessoas... É a técnica. Não dá pra tirar mais nada. Eles não tem budô. Eles não tem educação básica. Como é que eles não tem budô? Tá? Não tem. É isso, gente. Olha... Pessoal, eu tô cansada, tá? O fulinho é pesado. Eu fiz 40 minutos aqui. Dois que vão me fazer 47. Vou dar um tempo, tá? Vamos parar. Até, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.